Eu tava 20 dias praticamente sem postar nenhum vídeo, meio distante de tudo que tava acontecendo E quando eu vejo, eu abro um vídeo do Rancês falando sobre o amigo do Abelha ou o ex-amigo do Abelha E eu descobri que o cara tentou dar um strike até mesmo em mim Caralho, mano, eu tô há 4 anos no YouTube e nunca recebi nenhum strike Será que chegou a minha hora, então? O cara aparentemente tá dando strike em vários canais e olha esse comentário aqui do Putones Falando que no canal dele, que ele faz lá com o JP e o Felipe Leme No esquimê deu 13 strikes e pode ser que o canal seja deletado E o pior de tudo é que eu não sei se o Putones sabe ou se você sabe Mas quando um canal teu é deletado do YouTube Todas as outras contas que estão vinculadas também são deletadas Ou seja, se o canal do Macarronada for de arrasta pra cima, cara, o canal do Putones também vai Ou do Felipe Leme, sabe, ou qualquer um que esteja ali vinculado no mesmo e-mail O cara simplesmente quer se mostrar sendo maior arrombado Que já apareceu aqui no YouTube dando strike de graça nos outros E a gente, bom, tem que falar sobre isso Antes de continuar é o seguinte, se tu tá à toa aí com dinheiro sobrando e quer se divertir Eu vou apresentar pra vocês agora a JohnBet Que é uma plataforma com mais de mil jogos de cassino pra ti se divertir E é claro, pessoal, só pra maiores idade Então se tu é menor de idade, pelo amor de Deus, nem pensa Só pula o anúncio que tá tranquilo, tá bom? E o único intuito da minha públia é pra vocês entrarem pra se divertir Não existe nenhum tipo de renda extra nesse tipo de site E também não é investimento, entendeu, cara? O que é que eu desenho? E olha só que da hora que usando meu código Utopia Vocês game depois é fazer o primeiro depósito Mil reais de bônus e 40 rodadas grátis Nos jogos originais da JohnBet Faz o John aí, faz o Bet Esse jogo aqui se chama Crash E olha esse gráfico verdinho subindo Enquanto ele sobe é só felicidade Mas ele pode crashar a qualquer momento E é totalmente aleatório Pode subir bastante ou cair Pra jogar tu deposita e também pode sacar pelo Pix E o valor mínimo é de 20 reais Uma coisa que eu acho que vocês vão curtir mesmo É que a cada pessoa que vocês convidarem pra JohnBet Pessoal, e essa pessoa depositar 50 reais Vocês vão ganhar 20 E eu que coloquei 200 reais E o gráfico crashou instantaneamente logo de cara E eu perdi Pode acontecer, entretanto, eu coloquei 330 E começou a subir de novo Olha só, a loucura que aconteceu Passou de 2x Eu queria muito tirar E quando tava chegando no 3x ali Cara, eu realmente tirei no 3.2 Só que daí crashou no 3.3 Quase que eu perco tudo Mas dessa vez não aconteceu E eu ganhei bastante É o John e o Bet Não tem como Tem esse outro jogo Que é o Double Três cores no branco Multiplica por 14 E nas outras duas cores Multiplica por 2 Eu coloquei 400 reais no preto Começou a girar E olha só Multiplicou, cara Tranquilaço É o famoso Não coloca o teu café da tarde Só coloca aí o que tu tem pra se divertir E usa meu código UTOPIA Tá bom? Responsabilidade E tamo junto Tem uma frase que sempre o pessoal comenta Em vídeos assim De expose De que é tipo Ou tu morre como um herói Ou tu vive o suficiente Pra se tornar um vilão No caso O Luiz Guimê já era Um vilãozinho, né? Mas ele viveu o suficiente Pra se tornar um vacilão Eu acho engraçado Que eu entro aqui no canal dele E o cara encontra Um dos primeiros vídeos É justamente ele fazendo Uma tatuagem Com a logo do YouTube Como que alguém que marca o YouTube No próprio corpo Tem coragem, sabe? De tentar acabar com a carreira dos outros Tentando excluir até mesmo, né, mano? Um canal dos outros De forma totalmente injusta Às vezes eu fico pensando, mano Qual que é a do Guimê, sabe? Porque eu não acho que ele é um otário Porque ele quer ser um otário Eu acho que meio que tudo acontece sem querer Quando ele colocou o Digo lá Fazendo associação com o Nazi, mano Olha o que o cara faz, sabe? Ou quando ele roçou a berinjela Lá na bandeira do Brasil, mano Cometendo um crime Eu acho que ele não pensa antes de fazer Tipo, ah, eu vou fazer isso aqui pra chocar Eu acho que ele realmente pensa Genuinamente que as pessoas vão gostar, sabe? Que vão concordar com ele Ou achar engraçado Quando ele fez aquele vídeo sobre o Digo Ele todo intelectual e tudo mais E eu realmente penso que ele achou Que ia viralizar, sabe? Todo mundo ia cair em cima do Digo Dos canais de opinião Tudo na cabeça dele é meio que distorcido Por exemplo, agora nessa nova questão dos strikes Eu realmente penso, mano Que na cabeça dele, sabe? E ele não fez, não faz Tudo assim por maldade Claro que é uma ação de otário, mano De qualquer jeito Porque tu tá querendo ou não Censurando um canal Só que eu acho que ele pensou o seguinte Nossa, eu vou dar strike aqui Mas eu acho que não vai prejudicar ninguém, não Porque quando ele foi dar o strike, pessoal Ele selecionou a segunda opção Por assim dizer Porque são duas opções A primeira é tu dar o strike assim Logo de cara e derrubar na mesma hora, sabe? E a segunda opção é tu dar um strike Mas esse strike aí demora sete dias pra chegar E não só isso Mas também é um pouco mais tranquilo Se o youtuber deletar aquele vídeo ali Antes dos sete dias O youtuber não leva o strike É mais ou menos tipo Ou tu deleta o vídeo Cara, o teu canal leva um strike E vai pro limbo E quando o amigo do Abele Ele faz esse tipo de coisa Ele pensa que ele tá fazendo algo positivo Sabe? Que, nossa Eu não tô dando strike direto Eu tô dando sete dias ali Pra pessoa retirar o vídeo Mano, de qualquer forma Tu tá sendo arrombado, sabe? Só que sim Tu tá sendo menos arrombado Por dar sete dias Só que eu acho que não existe Um prêmio de tipo Menos arrombado E vamos supor a melhor coisa do mundo Ainda que o ex-amigo do Abele Vai lá, sabe? Dá esse quase aí Strike de sete dias E a pessoa obviamente Não vai querer tomar um strike Então ela deleta o vídeo Ou seja Na melhor das hipóteses Onde a pessoa não tomou um strike Ela ainda vai ter o vídeo deletado E não só isso Mas o youtube também vai perceber Que tem alguma coisa errada Por que que esse canal aqui Recebeu um aviso De direitos autorais E ainda deletou o vídeo? Certamente ele tá fazendo algo de errado Então de repente Eu vou parar de recomendar esse canal Não é uma possibilidade Isso, sabe? O youtube puniu os youtubers Que ainda tiveram que deletar Porque ele acha que os youtubers Sim estão fazendo algo de errado Quando o strike na verdade É uma canalice Acontece que eu falo Que o guimê definitivamente Não foi bonzinho Mano, pelo amor de Deus Ele só foi menos arrombado Porque tem uma outra opção Também no lado dessas aí Que é de simplesmente Mandar uma mensagem Sabe? Pro criador O youtube se eu não me engano Também disponibiliza Até mesmo o e-mail do criador Pra te mandar uma mensagem Amigavelmente Isso é ser amigável É ser tranquilo Saudável Sabe? Mandar um e-mail E falar Tipo, a toche Eu tô querendo aqui Mano, limpar a minha imagem Cara, eu fiz muita merda No passado Mas eu mudei Cara, eu certamente Eu deletaria um vídeo antigo meu Sabe? Tranquilamente sobre ele Porque o que vai mudar pra mim Ter um vídeo antigo ali No meu canal Sabe? Enfim Mas tu dá um strike Ali de sete dias Cara, tu é um arrombado E pronto Eu me forcei muito A assistir o vídeo dele Que ele tá fazendo as tatuagens Ali, cara Eu preferia, sei lá Deitar numa cama Dei pregos Mas eu assisti E assistindo aquele vídeo A gente pensa que ele é um cara Mode boa, mano Que tá querendo recomeçar no youtube Até mesmo em relação a esse comentário Aqui que ele respondeu Sabe? Dizendo pra pessoa Que fez a tatuagem dele Que ele sabia Que ele tinha uma imagem Meio merda na internet Mas se confiou nele E mais uma vez O cara vai lá E comete o mesmo tipo de erro Fazendo uma idiotice Sabe? Uma coisa que é muito fácil De simplesmente não fazer Mas talvez eu esteja sendo Muito positivo Sabe? Pensando que Nossa, cara Ele é só um bobinho Que faz as coisas De forma ingênua É que eu simplesmente Não acredito que tem alguém Que é tão burro assim É sério Eu não acredito que ele suja A imagem dele A cada dez segundos Só pra, por exemplo Postar um clipe De algo que aparentemente Que ele gosta de fazer Mesmo quer fazer música E ele tenta trazer visibilidade Pros clipes ali dele Só que sempre do pior jeito possível Fazendo com que Ninguém se importe de verdade Sabe? Tendo um monte de comentários ali Só xingando ele O que obviamente Vai fazer nunca Essas músicas irem pra frente Em vez de ele trabalhar A cara realmente Focar no trabalho Ele quer pegar atalhos Sabe? Ficar querendo chamar atenção Prejudicando E também até mesmo Associando pessoas com o Nazi Eu acho que Todo mundo deveria Simplesmente só Não dar mais atenção Pra ele Sei lá, cara Esquece o ex-amigo do Abelha Comenta aí qualquer coisa Pra engajar, cara Porque eu tô a 40 milhões de dias Sem postar Enfim Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau